Porta, e eu ela dane, e perceba Aferrada, aferrada dele bem Dora Alice, eu bem que lhe disse Amar a Thalice, a covagem nos vão Eu prefiro viver com somente Eu só me lamento do meu violão Dora Alice, eu bem que lhe disse Olha essa envelhada que eu vou me metter Amar, amor, Dora Alice, meu bem Dora Alice, eu bem que lhe disse Amar a Thalice, é bobagem nos vão Eu prefiro viver com somente Eu só me lamento do meu violão Dora Alice, eu bem que lhe disse Olha essa envelhada que eu vou me metter Amar, amor, Dora Alice, meu bem Dora Alice, eu bem que lhe disse Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa vem que estava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Eu bem que não queria me enganar contigo Eu bem que não queria correr esse perigo Dora Alice, eu bem que lhe disse O que é que nós vamos fazer Dora Alice, eu bem que lhe disse Amar, amor, Dora Alice, é bobagem nos vão Eu prefiro viver com somente Olha essa envelhada que eu vou me metter Agora, amor, Dora Alice, eu bem que lhe disse Olha essa envelhada que eu vou me metter Agora, amor, Dora Alice, eu bem que lhe disse Dora Alice, eu bem que lhe disse Amar, Dora Alice, é bobagem nos vão Eu prefiro viver com somente Amar, amor, Dora Alice, eu bem que lhe disse Olha essa envelhada que eu vou me metter Agora, amor, Dora Alice, eu bem Como é que nós vamos fazer Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa vem que estava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Eu bem que eu não queria me casar contigo Eu bem que eu não queria enfrentar esse perigo Eu bem que eu não queria enfrentar esse perigo Eu bem que eu não queria enfrentar esse perigo Amém. Amém. Amém.